Para preparar esse médium, é só colocar uma parte de cada. Eu tenho aqui o pote onde eu vou despejar, misturo bem e volto a medida para esses dois potes. Não tem segredo gente, é só fazer isso, secante de cobalto, óleo de linhaça. Aí aqui onde está os dois produtos, é só misturar, não tem segredo. Mistura bem, para ficar bem homogênea a mistura. Está bem misturada. E com a ajuda do funil, a gente volta para dentro do potezinho. Está encher. Aí acaba tendo duas, dois potezinhos com a mistura, que a gente vai precisar. Opa! Acabei fazendo uma besteira aqui, peraí. Tem que tomar cuidado gente, nessa hora. Colocar a medida certa. E depois eu limpo a mesa. E depois é só lavar. Fecha bem para armazenar. Pronto, já tem duas medidas do preparo que a gente usa no nosso médium. É só secar bem e guardar. Então o nosso médium é esse. Uma parte de secante de cobalto para uma parte de óleo de linhaça. Mistura os dois juntos, então está pronto. É só usar. Mediante. Legenda por Sônia Ruberti